Música Olá, nerdiros e nerderas! Eu sou Matheus Izendi e esse aqui é mais um vídeo do canal MatheusTV. E o seguinte, galera, o ano ainda nem acabou. Mas só o que a gente sabe, velho, é quem nesse ano lançou um monte de animações bacanudos e incríveis, cara. Por isso que hoje, velho, eu trouxe pra vocês aqui as 10 melhores animações de 2019, deste ano. Onde eu vou falar os filmes de animação que eu mais curti, os que eu achei mais legal nesse ano. Ou seja, na minha opinião. Então já deixa um joinha e se inscreva no canal e... bora! Vai, filhão! Vamos conversar com o Homem-Aranha no Aranha-verso. Mas Matheus, por que conversar com o Homem-Aranha no Aranha-verso? Porque, velho, é o Homem-Aranha, o Miranha. E tem alguma coisa ainda mais legal que o Miranha, cara? Claro que não! Esse aí foi o filme que em que a Sonia e o Mancho fez uma parceria, ou melhor, uma associação com a Marvel Entertainment. O filme conta a história de Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn, que se tornou o Homem-Aranha após ser um picado por uma aranha radioativa. Ou seja, ele se vestiu de Homem-Aranha inspirado no legado do seu ídolo, Peter Parker. E daí, de ele visitar o túmulo dele, ele é surpreendido por uma presença com outro Peter Parker. O melhor, um Peter Parker de outro universo. E daí, Miles fica surpreendido. Daí, a surpresa fica ainda maior quando tem várias versões do Homem-Aranha. Tem a Mulher-Aranha, tem o Porco-Aranha, tem o Noir lá. Ah, todo mundo! É, esse filme foi não tão bem nas bilheterias de Bulma, só que... Sim, ele foi bem nas bilheterias, mas só que bem pouquinho mais cara. Esse filme é legal pra caramba! É, como eu falei, eu gostei bastante desse filme. Isso porque ele é totalmente baseado nas histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, né? Ele foi elogiado demais pela crítica. Ele ganhou um Globo de Ouro de Melhor Animação e até então um Oscar de Melhor Animação. E inclusive, esse filme aqui, ele é muito mais melhor do que os outros filmes do Homem-Aranha. Como as do Sam Raimi, os do Andrew Garfield e dos MCU. É, a história está muito legal, a animação está muito bonita e os Homem-Aranhas, cara. Os Homem-Aranhas são muito legais. E eu curti bastante esse filme. E também, como eu não assisti o primeiro filme lá no cinema, os caras da Sony estão fazendo um Homem-Aranha no Aranha Verso 2 em 2022 e eu estou muito animado para ver. E eu recomendo demais para vocês assistirem. É muito bom! No nosso nono lugar, temos um filme de animação que é pouco adorado, mas bem legal. que é UGLY DALLS. O filme conta a história dos UGLY DALLS, os bonecos mais feios do mundo. E alegres também. Eles vão roubar um outro livro para um outro mundo de bonecos, só que bonecos bem fofinhos, bem bonitos, bem perfeitos, bem top. Para ter um desejo de serem amados por uma criança. É, nesse ponto de tempo, a gente não precisa falar sobre a crítica, né, velho? Não, a gente sabe. A gente sabe que eles falam sobre o filme. Ok, se a crítica não gostou muito desse filme, cara, eu gosto desse filme. Porque ele é muito coloridinho e tal, né? E também, velho, ele é um filme de animação musical, né? É música para todo lado. Ele é tipo High School Musical, só que melhor ainda. É, inclusive, esse filme tem uma mensagem muito bonita. E além do filme agradar o público infantil, que são as crianças, e menos para o público adulto. Cara, na minha opinião, já tá bem. É, a gente sabe que o roteiro é meio sem graça, mas só que esse filme é engraçado, ele é comédia, ele é colorido, ele é tudo. Então, tá recomendado para vocês aí. Gente, 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 vamos deixar uma coisa bem clara, tá? Se a empresa da Nickelodeon de filmes lançou três filmes em 2019, eu gostei de todos eles. Sério, eu acho todos eles muito legais. Mas o único que eu achei mais legal foi o Parque dos Sonhos, no nosso oitavo lugar. O filme conta a história de June, uma menina jovem e otimista que encontra na sua floresta um parque de diversões chamado Wonderland. Esse parque tá cheio de passeios, brinquedos e animais que falam, mas ao mesmo tempo, June descobre que esse parque está muito desorganizada. Isso porque esse parque lá, o Wonderland, foi na imaginação da garota. É, pode ser a única pessoa que ajudar o parque. E o que que dizia aí, né, cara? É um filme extremamente divertido, cara. É, cara, com certeza ele é divertido pra caramba, mas se foi legal pra você, para, cara, pros críticos dela não apareceu. Ou seja, a crítica, né, achou uma bosta. Sabe de uma coisa, cara? Eu não concordo com essas críticas, não. E a história desse filme é muito legal. Os personagens são bem legais também. Os passeios, cara, esses passeios estão muito lindos. A animação, músicas, tá, cara, tudo ok. E que também rolam boatas que esse filme pode ganhar uma série da Nickelodeon. Hummm. Que satisfação, aspira. Então, se você ainda não assistiu ainda, recomendo que você assista. Ou seja, corre que dá tempo, mano. No nosso top 7, ou seja, no nosso sétimo lugar, temos o filme Missing Link. Que na tradução brasileira, Link Perdido. O mais um filme da Like Studios, que saiu recentemente lá no cinema no Brasil. Ou seja, nos cinemas brasileiros. Final de gripe. Desculpa. Oi. Você fala? Sim. Ok, por que eu coloquei esse filme na lista, hein? Porque esse filme aí é uma animação da Like Studios. E caso que você não conheça isso, ele é um estúdio de animação stop motion que fez filmes muito bons como Corelline, Paranorman, Os Boxerons, Cube e As Cortas Mágicas. E o mais novo deles foi O Link Perdido. Onde acompanha a história de Sr. Leronel Frost. Onde ele se considera o melhor investigador de mitos e monstros do universo. Só que o problema é que nenhum dos seus colegas o leva a sério. A sua última chance para ganhar o seu respeito é provar a existência de um ancestral primitivo da história, o melhor do homem, conhecido como o Elo Perdido. Quero dizer, o Link Perdido, né? Claramente, o Link Perdido é um ancestral primitivo entre os seres humanos e os chimpanzés. Ou seja, ele é o último sã ancestral. E como esse filme foi elogiado pela crítica, falando pela animação, quero dizer, pela animação em si, a história, o roteiro e os personagens, é um filme bom na minha opinião. Então, assistam. Se você gosta muito de animais, galera, fica tranquilo. Porque no nosso Top 6 temos Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2. Esse daí foi o novo filme da Illumination. A empresa que fez os filmes Meu Malvado Favorito e Minions. Onde esse filme continua a mesma coisa, como os animais de estimação fazem quando os seus donos, quando a gente, a gente sai de casa para o trabalho, para a escola, para ir em outro lugar. Sabe, ele é tipo um Toy Story, só que com animaizinhos. Ok, se eu gostei bastante do primeiro filme, o de 2016, que fez um sucesso mundial. Cara, eu também gostei do segundo. Ou seja, o segundo filme é muito mais melhor do que o primeiro filme. É, às vezes o filme teve avaliações bem mistas na crítica, mas às vezes, cara, o público como eu, que eu sou muito fã para animações, adoraram. Inclusive eu. Então, Pets 2 é bem engraçado, eu dei várias risadas lá no cinema. Teve animais bem fofinhos, teve várias piadas engraçadas, então, né, assistam. Abrindo nosso quinto lugar, temos o filme Angry Birds 2. Mais um filme baseado nos joguinhos Angry Birds da Roville. E distribuído pela Sony Pictures Animation mais uma vez. E também uma continuação do primeiro filme de 2016. O filme continua a mesma pele de Red, com os seus amigos dedicando a vida, salvando a Ilha dos Pássaros com para a Ilha dos Porcos. Entretanto, quando uma terceira ilha se nasce, e daí começa a exterminar todo mundo, o Leonard, que é o Rei dos Porcos, decide procurar o seu arco inimigo, que é o Red, fazendo uma trégua para poder enfrentar essa ameaça toda. E também, cara, como a crítica não gostou do primeiro filme, cara, dessa vez, que velho, os críticos elogiaram esse filme, velho. É, cara, finalmente, os críticos falaram assim que o roteiro até que é bom, ele melhorou um pouco, os personagens são muito bem feitos, a animação, as piadas foram muito engraçadas, a história é muito boa, e ele foi considerado o melhor filme baseado em um jogo, só que o segundo melhor filme baseado em um jogo, até porque o primeiro foi o filme do Detetive Pikachu, lembra? Então, se você é fã de Angry Birds, é claro que você vai adorar esse filme, então assistam. Agora, no nosso quarto lugar, agora é a vez da DreamWorks, porque a gente tá falando do filme Abominável. Ok, Matheus, qual é a história desse filme, que se chama Abominável? Eu vou explicar. A história da Recipassa na China, e tem uma adolescente garota chamada Yi, e enquanto ela estava vivendo a sua vida de boa, ela descobre que tem um Yeti no telhado do seu prédio em Xangai. Daí, enquanto isso, ela acaba fazendo amizade com o Yeti, como se ele fosse um cachorrinho, ou alguma coisa. Daí, ela precisa chamar os seus dois amigos para levar esse Yeti para o Everest. E o Everest é um ponto mais alto do planeta Terra. E sério, quando eu vi que a DreamWorks anunciou esse novo filme, eu falei, ah, não quero isso. Que merda? Mas, quando eu vi esse filme, ou seja, eu assisti o filme, cara, eu percebi que esse filme é muito bonito. Tem umas montanhas lá da China, tem nuvem, tem rio, cara, é muito bonito. Ai, que lindo, cara! Ou seja, a história é muito bonita, é um filme muito divertido, engraçado e lindo. E também a trilha sonora do Violino, que aí faz que é muito lindo. E também, o Yeti é uma coisa muito fofa. Porque lá no começo, ele é tipo, assustador, porque ele é tipo... E aí, depois você descobre que ele é um bobão. É, basicamente é isso. E também, cara, Abominável teve avaliações muito positivas lá na crítica. E, cara, esse filme aqui, ele é muito mais melhor do que as outras animações da DreamWorks, como Shrek, Alagascar, Kung Fu Panda, Kung Fu Dragão, Trolls, O Poderoso Chefinho. Cara, ele é muito melhor do que as outras. Com certeza. E sério, vale a pena assistir Abominável. Agora, carregando aqui a medalha de bronze de melhores animações de 2019, temos o filme Uma Aventura Lego 2. Olha só, a gente sabe que todo mundo tem um grande preconceito contra filmes da Lego, como eu, é claro. Porque naquela expectativa que ia lançar o primeiro filme que ficou tão bom, a gente pensou que ia ser um troço muito ruim. Mas só que, na realidade, velho, todo mundo gostou. É claro. Daí, a Warner falou, vamos fazer uma continuação sobre isso? Então, bom. Olha só, o filme se passa 5 anos depois, após o acontecimento do primeiro filme. Onde todos os cidadãos Lego tem que enfrentar uma nova ameaça. Invasores alienígenas duplo, ou seja, Lego duplo, desmontando e destruindo toda a cidade. E também, para parar com isso, ele levará a Emmet e seus amigos para explorar mundos distantes para poder salvar isso. Ok, e como o filme Ugly Dawns é uma animação musical, cara, Uma Aventura Lego 2 é um bom exemplo disso. Porque ele tem várias musiquinhas novas que a gente não conhece, mas que a gente adora. E também as músicas que a gente conhece, né? Everything is the same, cause they're cool, we're part of the team. Ele ficou muito mais engraçado do que o do primeiro filme e os outros filmes da Lego, como Lego Batman e Ninja Go. E que também recebeu avaliações muito positivas do que a do primeiro filme, Uma Aventura Lego. E mesmo não sendo tão aclamado, ou muito aclamado assim, ainda está agradável. Então, assistam! Agora, em segundo lugar, temos o filme que, na boa, me fecha lá muito no cinema, né? Como Treinar o Seu Dragão 3. Que é, sem dúvidas, o terceiro e o último da trilogia emocionante que a Dreamworks já fez. Ok, vamos falar a história desse filme. Enquanto Soluço e seus amigos conseguem criar uma primeira Utopia Pacífica com Dragões lá em Berk. O Mangueira descobre que tem uma companheira indomável que atrai o Fúria da Noite, que é a Fúria da Luz. Que, obviamente, ela precisa ser chamada de Fúria do Dia. Mas também, né? Um Fúria da Luz, né? E daí, quando o caos aumenta em Berk e o reinado do Soluço como o novo chefe da aldeia é testado, Tanto o Soluço quanto o Mangueira precisam tomar decisões difíceis para poder salvar as suas espécies do universo. E eu já vou logo dizendo, esse filme é maravilhoso. Sério, esse filme concluiu a trilogia de uma maneira muito linda. Ou seja, ele é fantástico do início ao fim. É, algumas cenas são bem intensas, mas são emocionantes. E ele focou muito no romance com o Banguela e a Fúria da Luz. E também, velho, a história é maravilhinda. A animação, roteiro, música, cara, tudo! E também, né, as piadinhas desse filme aí são muito engraçadas. Como é que era, sei lá, do trailer em que o Banguela faz para a Fúria da Luz. E também, velho, no final desse filme, Fez todos os mações chorarem como eu, que eu tô ligado aí. Sério, chorarem muito. E, cara, estou rezando de mão juntinhas para Jesus Para que Como Treinar o Seu Dragão 3 seja indicado ao Oscar de Melhor Animação de 2019, cara. Porque Como Treinar o Seu Dragão, essa trilogia, cara, foi linda e demais. E agora, em primeiríssimo lugar das melhores animações de 2019, temos Toy Story 4. A gente aí ficou meio confuso, porque essa franquia aí, ela deveria ter terminado de uma maneira perfeita lá em Toy Story 3, lembra? E ele também divide opiniões sobre esse filme, ou seja, muita gente gostou e muita gente odiou. Mas só que velho, já a gente tá falando de Toy Story, né? E esse filme tem tantas cenas maravilhosas, tem tantas cenas de arrancar lágrimas e tantas fechamentos de pontos incríveis. Que velho, a gente não consegue e que é impossível a gente não colocar esse filme em primeiro lugar. É, cara, gostei bastante desse filme, mas só que a única coisa que eu não gostei foi o final. É que ele me incomodou um pouco, sabe? É que ele deveria melhorar mais, ele me incomodou um pouco, sabe? Esse é o tal do Mula. É, às vezes eu não esperava tanto para esse filme, mas... Esse filme aqui, ele é muito mais melhor do que a trilogia original, o 1, o 2 e o 3 com o Andy. E também a relação com o Woody e a Betty ficou muito bonita. Quem precisa de um quarto de criança quando você pode ter tudo isso? É, e além do filme arrancar lágrimas pelos olhos, cara, ele tem momentos muito engraçados. Sério, muitos engraçados e dá uma vontade de cagar de rir. E também, velho, a verdadeira conclusão da saga Toy Story foi perfeita demais. E esse filme também fez uma bela homenagem à trilogia original da franquia. E que também apresentou um dos personagens mais legais de Toy Story 4, o Garfinho. E daí, quando você recebe esse presente, que é o Toy Story 4, você não tem como não sentir essa nostalgia. Então é por isso que isso aqui é o melhor filme de animação de 2019 da história. Como o título do Matheus TV, é claro, né? Fim pessoal, esse foi o vídeo sobre as 10 melhores animações de 2019, nesse ano. Então, se você curtiu esse vídeo, mete o dedo nesse like maroto e se inscreva no canal. E também, principalmente, comenta aqui. Qual é o filme de animação que você mais gostou desse ano? Comenta aqui embaixo. E também manda pros seus queridos amiguinhos. Ativa o sininho pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. E também, quer ver minha cultura pop, né? Então, segue nas minhas redes sociais. Mas é só isso mesmo. Um grande abraço e um grande beijo pra vocês. E tchau! Tchau!